Olá amigos, sejam bem-vindos ao Video Game Datashow, eu sou Edson Godoy e hoje vamos fazer um episódio especial de Natal. Eu vou aproveitar para contar para vocês quais foram os 5 jogos mais memoráveis que eu ganhei de presente de Natal durante essa minha vida gamer. Não necessariamente são os melhores jogos que eu ganhei de Natal, mas são os jogos que eu ganhei e que eu me recordo com facilidade, com aquela memória boa sobre os presentes que eu ganhei e até tem algumas histórias engraçadas aí no meio. Beleza? Então vamos lá ver quais são esses 5 jogos aí. Eu não vou lembrar exatamente o ano, não vou falar o ano exatamente para vocês, mas vou contar numa ordem cronológica qual foi o primeiro deles que eu ganhei. Tinha um Phantom System e a Falcon Soft, que salvo engano era uma empresa da Gradiente, começou a lançar alguns jogos bem importantes assim no Nintendinho com essa label aí Falcon Soft. E um deles era esse aqui, Super Mario Bros. 2. E, poxa, eu era apaixonado pelo primeiro jogo do Super Mario Bros. E quando eu vi que tinha saído o 2 eu fiquei louco, né? Então já comecei a pedir para minha mãe que era esse jogo que eu queria. E, dito e feito, chegou o Natal daquele ano, ganhei o Super Mario Bros. 2 da Falcon Soft. Esse aqui é a minha versão americana, eu não tenho mais o jogo que eu ganhei na época. Então, Super Mario Bros. 2, primeiro presente memorável de Natal. O segundo presente foi no mesmo ano. Também da linha da Falcon Soft, a Gradiente lançou esse aqui, Double Dragon. Eu era apaixonado em Double Dragon 2, eu tinha pego ele na locadora e achei o jogo fantástico. E quando eu vi que tinha saído esse aqui, o primeiro jogo, eu nunca tinha jogado. Pô, fiquei louco. Só que entre o Double Dragon e o Super Mario Bros. 2 eu acabei optando pelo Super Mario Bros. 2. Só que na minha família é tradicional a gente fazer um Amigo Secreto de final de ano. Lógico que eu espalhei para todo mundo que eu queria ganhar esse jogo aqui no Amigo Secreto. Aí, beleza. Chegou o dia da revelação. A pessoa que me tirou foi o meu irmão. Aí, ele pegou o presente para me entregar. Quando ele chegou, era uma caixa de sapatos. Eu falei, puxa... A minha cara de decepção. Eu queria que tivesse uma gravação da minha cara de decepção quando eu vi aquela caixa de sapatos. Eu fiquei tão decepcionado que eu derrubei a caixa no chão. Sabe quando você pega um negócio assim, até meio mole de decepção? Aí, a caixa caiu no chão. Quando ela caiu no chão, ela abriu, encheu de papel picado no chão e saiu esse jogo da caixa. Rapaz, eu fiquei doido. E não tem como não esquecer de um presente desse, né? Tá aí. Double Dragon. Agradecer, meu irmão. Enoque, valeu aí pelo presente, cara. Eu já estava na época de Mega Drive e Sega CD. Eram os videogames que eu tinha. Eu tinha um Mega Drive e um Super Nintendo. Eu vendi meu Super Nintendo para poder comprar o Sega CD. Porque quando eu vi o Sega CD, eu fiquei louco com aqueles gráficos de vídeo e voz digitalizada e tal. Aí, vendi o Super Nintendo para comprar o Sega CD. E eu sempre fui apaixonado por Fórmula 1. E muitas vezes a gente passava o Natal em Ponta Porã, que é uma cidade divisa com Paraguai. Eu tenho alguns parentes lá. E aí eu fui numa loja e encontrei esse jogo aqui. Fórmula 1 Beyond the Limit. Eu nunca nem tinha ouvido falar do jogo. Não tinha visto ele em revista nem nada. Eu fui naquele dia, naquela loja, com o objetivo de pedir para os meus pais o Star Wars Rebel Assault. Que eu sou fã de Star Wars. E eu fiquei louco para comprar aquele jogo do Star Wars, o Rebel Assault. Mas aí eu vi esse jogo aqui. Cara, acabei optando por ele. Falei, ó, não, não, não quero mais o do Star Wars não, mãe. Compra aquele de Fórmula 1 ali e beleza. Tá aí. Ela me deu. E foi um dos melhores jogos de Fórmula 1 que eu joguei até hoje. É memorável mesmo. Ele chamava muita atenção na época. Porque além do gráfico dele ser superior ao Supermão do GP. Ou o que a gente tinha na época de jogo de Fórmula 1. Ele tinha, inclusive, os patrocinadores oficiais da Fórmula 1 nele. No Autódromo de Interlagos, por exemplo, você via TV Globo nos painéis de propaganda e tal. Isso era bem legal. Algo que até então eu não tinha visto. E uma pena, só que ele não tem o Ayrton Senna. Apesar dele retratar o campeonato de 93, que foi o último campeonato completo que o Senna fez. Esse jogo aqui, ele não tem a licença do Ayrton Senna. Acredito eu que seja por causa do Supermão do GP2. O Senna tinha uma licença meio que exclusiva. Então eles tinham que fechar um contrato específico com ele. Coisa que não rolou. Mas, é isso aí. Fórmula 1 Beyond the Limit. Vale muito a pena. No ano seguinte, a gente passou o Natal também em Ponta Porã. Eu voltei na mesma loja. Louco pra pedir pros meus pais, de novo. Star Wars Rebel Assault. Só que eu cheguei lá. Não tinha mais o jogo. Tinha sido vendido. Lógico, um ano depois, né? Mas eu fui na esperança de que ainda teria. Entre os jogos que estavam lá, eu encontrei esse aqui. Dune. Dune é um filme da década de 80. Se não me engano, é da década de 80. No Brasil chama Duna, né? Baseado em vários livros. E meu irmão adorava esses livros. Ele tinha todos os livros dessa história aqui de Duna. Dei uma olhada na capa. Parecia um jogo meio que de Adventure, meio RPG, assim. Pelo que tava mostrando a capa. Daí eu falei, pô, vamos encarar, né? Vamos ver qual é. Que jogo sensacional. Ele mistura elementos de Adventure com estratégia, com RPG. E os gráficos são excelentes. Ele era um jogo de PC originalmente. Que foi feito uma versão pro Sega CD, né? E a versão do Sega CD ficou realmente muito boa. É um jogo muito bom. Mesmo pra você que não conhece a história de Duna. É um jogo muito bom que vale a pena. Então, Duna é o meu quarto presente aí, inesquecível de Natal. O que aconteceu então com o Rebel Assault? Que no fim eu queria tanto e não consegui. Eu acabei conseguindo o Rebel Assault no 3DO. Alguns anos depois, quando o 3DO era meu videogame. Eu peguei o Rebel Assault pra ele. Hoje na coleção eu tenho o Rebel Assault também do Sega CD. Mas na época eu fui jogar ele no 3DO e gostei muito também. Pra quem gosta de Star Wars, na época era o que tinha de melhor, né? Agora vamos pra uma época um pouco mais recente. Já de sétima geração aí. Xbox 360 e Playstation 3. Eu tinha um Xbox 360 só na época. E eu sempre gostei muito de jogo de música. O pessoal sabe aí que eu sou chegado nos jogos de karaokê. Sing Star, Leaps, enfim. Karaokê Revolution. Eu gosto muito desse jogo de música. Que sempre gostei muito. E naquela época a gente tava vivendo o frisson dos jogos de guitarra. E eu nunca tinha tido até então um jogo de guitarra. Chegou o Natal. Eu vi que tinha saído o Guitar Hero World Tour. Que vinha o bundle com a guitarra, com a bateria. Eu falei, caramba, isso deve ser um negócio sensacional de jogar, né? Cantei minha mãe pra ver se ela... Se amolecia o coração dela pra ver se eu ganhava. E eis que, no Natal daquele ano, olha o que eu ganhei. É isso aí, Guitar Hero World Tour. Hoje em dia esses jogos estão em baixa, né? Até saiu recentemente aí o Rock Band 4 e o Guitar Hero Live. E não fizeram muito sucesso. Mas eu até hoje eu gosto muito de jogar. Eu acho muito divertido. A mecânica deles, pra quem não sabe tocar guitarra, é muito gostosa. Você tem uma sensação mesmo de que você tá participando da música. Da construção da música. Sem contar que esse aqui, além da guitarra, você ainda pode de cara aí, de lambuja, jogar na bateria. E também o karaokê, que é muito legal. Então, Guitar Hero World Tour. O bundle, né? Completão. Foi o meu quinto presente inesquecível aí de Natal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí esse meu top 5 de presente de Natal aí na minha vida gamer. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, curte o vídeo. E compartilhe aí nas suas redes sociais. Enfim, dá uma força aí pra gente. E não deixe de visitar o nosso site. O www.vgdb.com.br O Museu Virtual dos Videogames no Brasil. Beleza? Então, um abraço, um Feliz Natal pra todo mundo, um excelente 2017 e até mais.